Era para cantar? . Epa, agora foi aqui o . Vai, agora é para gravar. Você começou a fazer merda, começas a aproveitar as sensões boas? . . O que é isso? Só tu ia ser pica. Quer a música? Ah, eu vou! Ainda pode sair a frente dele né? Oh caraca, agarra-o! Para de apalhaçar! Ai, amassou-me muito tão mal este final! É quando vais... Ok. 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 Agora está bom! Não! Ai, a irmã e o Beatriz Valente. Fofos! Oh pá! A lareira cinza! Vamos tentar noutra lua! Vamos tentar noutra lua! Niii! 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 Pensa! 3,2,1, não há mais ainda! Upa, cala-te! 7,2, não há mais ainda, morre! Atenção, Amen! Éco. mmm